Com esse calorão, quem não quer tomar um sorvetinho, né? Só que a gente não quer pegar pança, né? Então esse sorvete que a gente compra por aí tem muita gordura, muito conservante. Vamos fazer o nosso bem light e bem natural? Então vamos lá. Você vai pegar a caixinha do morango, lavar ele direitinho, cortar os cabinhos dele e colocar no congelador. Até ele ficar assim, durinho, tá? Congelar mesmo. A manga, a mesma coisa, qualquer outra fruta que você for fazer, pica, lava a casca, né? Tira a casca, pica e põe no congelador. Ficou durinha, né? Aí você vai usar meia lata, pra uma caixinha de morango pequena, meia lata de leite condensado. Pra uma manga pequena, meia lata de leite condensado, uma colher só de creme de leite pra cada um. Vamos lá então. No liquidificador, vamos colocar a fruta congelada e a meia lata de leite condensado. Uma colher apenas de creme de leite sem soro. Vamos bater até triturar todas as frutinhas. Olha, não tem nenhum pedacinho, ó. Triturou tudo. Ó, triturou tudo, tá? Fica líquido assim mesmo. Você vai despejar num recipiente que possa ir no congelador. Se você quiser fazer maior quantidade, só dobra a quantidade de produtos que foi usado aqui, tá? E você vai colocar no seu freezer até que fique durinho pra você comer, tá? Então, vamos colocar a tampa e vamos colocar no freezer. A mesma coisa com a manga. Tá pronto o sorvete. Vamos colocar aqui na nossa vasilha. E vamos tampar. Colocar no freezer até que fique duro. Mais ou menos uma hora por aí, tá? Depois de uma hora e meia que ficou no congelador, ó, a consistência dele, ó, fica assim bem cremoso, viu? Se você quiser mais durinho, deixa mais tempo. Umas duas horas, mais ou menos, no freezer, tá? Gostaram aí da nossa dica? Não esquece o like, tá bom? Dá aquele like legal que ajuda o canal. E também compartilha com seus amigos, com as suas amigas. Se inscreva quem não é inscrito. E acione o sininho aqui, porque tem mais coisa legal, tá? Beijos, até o próximo.